As vezes nem eu entendo As vezes a tua voz em pouco se resume A vida se estamos sós Eu sei lá, estou para aqui Vem para eu soltar as velas E seguir as estrelas da estrada do mar Vem, que eu sei o caminho E se não for sozinho Não há que enganar Pela estrada do mar Pela estrada do mar Às vezes um quase nada Um riso no teu olhar A tua mão pousada No meu peito a descansar Eu sei lá O que há em ti Vem para eu soltar as velas E seguir as estrelas da estrada do mar Vem, que eu sei o caminho E se não for sozinho Não há que enganar Pela estrada do mar Pela estrada do mar Pela estrada do mar Vem, que eu sei o caminho Vem para eu soltar as velas E seguir as estrelas Na estrada do mar Na estrada do mar Vem, que eu sei o caminho Vem para eu soltar as velas E se não for sozinho Não há que enganar Vem para eu soltar as velas E seguir as estrelas E seguir as estrelas Na estrada do mar Vem, que eu sei o caminho E se não for sozinho Não há que enganar Pela estrada do mar Vem, que eu sei o caminho